O Shogatsu, será que ele é feriado? Hum, ele é um feriado, é um feriado, né, super importante, né, é o mais importante de todos. É o mais importante. Ele pega, então, o dia 1, 2 e o dia 3 também, dependendo da pessoa, a maior parte das pessoas, me empolga no dia 3, de janeiro, né. E, aliás, o Shogatsu, ele se refere principalmente a essa parte aí do ano. Então, ele marca o início, o início do ciclo, nosso novo ano. Isso. Então, é bem assim, né, novamente uma nova, novamente uma nova, uma tradição, né, um ritual de passagem, né. E aí, sempre esse negócio de trazer boa sorte, né. Por isso que é tanto, assim, de, ai, tem que fazer tal coisa pra dar sorte, né. O japonês é muito supersticioso. E aí, esses três dias, né, três, às vezes um pouquinho mais, né, rola esse, esse, todo esse, o Shogatsu, né. Aí, o comércio fica fechado, né, ninguém, quase ninguém trabalha, né, os templos trabalham, né. Os templos, correio. Correio, é. Nossa, mercado, será que funciona? Mercado, mercado funciona. Funciona? Combine, combine. Ah, combine, combine. Combine, combine, né. Qualquer um, tá tendo terremoto, o combine tá lá. Exato. E aí, o que que acontece durante esse período aí, né, ainda em dezembro, antes, né, do ano novo, tem algumas coisinhas que os japoneses fazem. Então, primeiro, a gente tem o Bonen Kai, que acontece em dezembro. E aí, todo mundo se junta, né, e faz a grande confraternização pra esquecer o ano. É, né, interessante. A festa pra esquecer o ano é bom. É, o pessoal bebe, canta, né, e esse bom é de esquecer, né, o acelerê. E o ano, né, nem que caia a festa, né, a reunião do pessoal. Então, uma festinha, né, uma reuniãozinha, geralmente das empresas, né. E aí, é um pouco mais livre, né, o pessoal fica menos, como falam, preso a regras, né. É um pouquinho mais, né, mais solto. É o dia que todo mundo amarra a gravata na testa, assim, bebendo. É clássico, imagina. É clássico. Sai de um karaokê, vai pro outro, vai beber, né. Nossa, com certeza. É. Aí, além disso, né, tem essa superfaxina. Como é que chama essa superfaxina? A gente chama de ossoji, né, que é onde o pessoal limpa a casa inteira, mas aí limpa a casa inteira. Todos os pontos que você, aqueles pontos que você não quis olhar o ano inteiro, porque você falou, vai dar muito trabalho, você vai lá e vai limpar também. Negligenciou o ano inteiro aquele cantinho da janela lá. É, o cantinho da janela, a calha da casa. É, vai sobrar pro fim do ano, então é melhor já ir. É. Então esse é o O, né, O de grande, né, e Sode é faxina, limpeza, né. Sim. É, vai sobrar pro fim do ano, então é melhor já ir, né, e aí, 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 e aí